Eu estou aqui com o Messias Carneirinho, ele que é o presidente da Associação dos Feirantes aqui de Pioí. Messias, nesse final de ano, a feira terá uma nova programação. Qual será essa nova programação? Tem sim, Roseli. A gente vai antecipar o dia da feira, que é no domingo, o normal é todo domingo. A gente, no dia 23, na sexta-feira, a gente vai funcionar a feira do mesmo jeito que ela funciona na quarta-feira, à tarde e à noite. E no dia 30, que é antes do dia 1º, a gente também vai antecipar a feira, da mesma modo que a gente vai fazer no Natal, na véspera de Ano Novo também. Certo. Então, neste ano, o Natal caindo aí no domingo, não haverá a feira, mas haverá então na sexta-feira. Aí, a partir das 4 horas da tarde, todo mundo já pode montar suas barracas lá, que está tudo funcionando. Tá certo. E terá alguma novidade este ano para os feirantes, Messias? Tem sim, Roseli. A gente consultou toda a diretoria da associação. Eu pedi a todos os diretores da associação para a gente isentar todos os feirantes. Esse último mês de dezembro, ninguém vai pagar a sua mensalidade que ele paga na feira o ano inteiro. Então, é um presente da associação para todos os feirantes. Tá certo. Então, agora tudo informatizado, não é mesmo? É, a gente informatizou a feira inteira. Todos os feirantes lá agora, não tem mais que pagar carnezinho, nem nada não. Já recebe já direto o boleto bancário, que a pessoa paga até o dia 15, é a data do vencimento do boleto bancário. E eles que vão adequar o dia que eles queiram pagar. Tá certo. Então, nesse mês de dezembro, será, então, isento aí o mês para os feirantes pagarem aí a sua mensalidade. Certinho, é isso mesmo. Te agradeço muito. Agradeço a 100.3, com o maior carinho que recebe a gente. A gente agradece muito. Muito obrigado a todos. Obrigado.